Colina, a capital nacional do Cavalo, apresenta quadragésima primeira, Festa do Cavalo, de cinco a nove de julho, no Recinto Municipal. Provas hípicas todos os dias. Dia cinco, DJ Ronald e Alot. Dia seis, Lucas e Tiago. E.C. Kevinho. E.T.O. E.M.A.T.E.V.S. e Cauã. Dia sete, Matão e Matias. E.M.A.T.E.V.S., Vini Lucas, Jetlag Music. E.M.A.T.E.V.S. e Bruno e Mahone. Foi mais uma noite aí na conta da loucura. Dia oito. Opa, 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 samba house. E.M.A.T.E.V.S. e Jorge e Matheus. Já também o caminho da vida. E dia nove, entrada franca, com Riki e Giovanni. Sonhar com você. Quadragésima primeira, Festa do Cavalo. Vem que é bom. Organização, Secretaria de Esportes, Turismo e Lazer e Fundo Social. Realização, Prefeitura Municipal de Colina.